Fala pessoal, tudo firme? Ainda nessa sequência de promessas que eu havia falado com vocês de gravar vídeos que não se referissem só ao direito empresarial para sugestão de temas de monografia, hoje a gente vai abordar o direito civil. Para isso eu convidei dois grandes amigos meus, o professor Giesmar, que vai trazer para vocês quatro temas, e a professora Isabela, que vai trazer um excelente tema, uma excelente sugestão de tema para vocês. Então vamos começar hoje pela professora Isabela, presta atenção, ideia muito bacana. Olá pessoal que acompanha o canal Mais Direito, me chamo Isabela, sou advogada, atu no mercado imobiliário e a convite do Franco, estou aqui hoje para te dar uma dica para você escolher o tema da sua monografia. A gente sabe que é bem complicado chegar nessa conclusão, nesse tipo de tema específico. Mas a primeira dica que eu tenho para você é você analisar aí o seu dia a dia, o seu estágio, seja no algum público, seja no escritório de advocacia, que sempre existe uma pista aí de algum assunto que você ainda não observou, que você pode aprofundar e estabelecer a sua pesquisa da sua monografia. No entanto, caso você não faça estágio ou não tenha nenhum assunto relevante, interessante aí no seu dia a dia, que você possa pesquisar, inclusive até fazer pesquisa de campo, né, esse é o benefício da gente aproveitar de um estágio e já fazer o tema da monografia. Pode acontecer que você não tenha esse benefício? Eu tenho uma indicação de tema aqui para você que tem tudo a ver com o mercado imobiliário, que é a minha área de atuação, né, é o meu nicho de atuação. Qual que é a dica? Veja bem. A gente sabe que a uso de campeão extrajudicial, ela foi reglamentada, né, as diretrizes, pelo Plavimento 65 e ele traz algumas hipóteses ali, que são, em vir de regra, aplicáveis ao uso de campeão extrajudicial. No entanto, ainda existe a uso de campeão judicial. E aí, o que é a grande questão? Qual é a dica aqui de pesquisa? Se seria possível o Plavimento 65 se aplicar ao uso de campeão judicial. E eu vou citar um exemplo específico. Lá no artigo 20, parágrafo 4 do Plavimento 65, diz que se o empreendimento, o imóvel, no caso, o imóvel, o empreendimento, ele não houver sido incorporado, ainda assim, se apenas uma unidade, apenas um apartamento for uso de campeão, o registrador, o cartório de investir imóvel, ele vai ter que abrir essa matrícula e registrar essa uso de campeão extrajudicial. E aí, será que é possível aplicar esse mesmo entendimento ao uso de campeão judicial? Digamos, uma sentença de uso de campeão judicial de uma unidade, um apartamento, num prédio que não é regularizado, que não é incorporado. É possível também abrir essa matrícula específica para esse imóvel? E aí fica o questionamento, fica a pesquisa, porque, na verdade, o cartório, ele tem todo um argumento de que, em respeito ao princípio da especialidade objetiva, o que é esse princípio? Esse princípio diz que o imóvel deve ser individualizado de forma que ele possa ser diferenciado de outros, que ele não possa ser confundido. Então, em respeito a esse princípio da especialidade objetiva, de forma a individualizar o imóvel, de forma que ele não possa ser confundido com outro, seria necessário realizar primeiro a regularização do prédio, para depois realizar a abertura da matrícula da unidade do apartamento específico do uso de campeão. Então, qual que é o meu questionamento aqui? Já que o Progumento 65 veio, regulamentou e abriu essa possibilidade, para que apesar do empreendimento não ser regularizado, não ter sido incorporado, nem a verbada construção, nada do tipo, vai ser possível abrir a matrícula e registrar ali esse uso de campeão extrajudicial, o mesmo vai se aplicar ao uso de campeão judicial. Então, gente, essa é a minha dica de pesquisa, espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu acredito que é uma pesquisa bem interessante, bem rica, e inclusive, se alguém escolher esse tema, eu peço que você me procure lá no meu Instagram, arroba Tutoriais Jurídicos, ou aqui no YouTube também, Tutoriais Jurídicos, e me fala, porque eu vou adorar ler a sua monografia e entender, na verdade, a qual conclusão você chegou. Pessoal, passar agora para o próximo tema aqui, com o meu grande amigo e professor Giasmar, que vai nos ajudar aqui com algumas ideias bem legais. Vamos lá, Giasmar. Gente, um abraço para todo mundo aí, obrigado, Franco, por esse espaço. Eu vou trazer quatro sugestões, os temas são vários, amplos, mas eu vou trazer quatro e a cada sugestão eu vou dar uma sugestão de leitura, uma sugestão de doutrina para o aluno se aprofundar, afinal de contas ele tem que fazer a pesquisa, a gente só dá a ideia. A primeira dela, a primeira ideia que eu queria dar é com relação à sucessão virtual ou sucessão digital, como queiram, e eu vou indicar o livro do professor Bruno Zampierre, o livro dele é Direito Digital, agora me falam se é direito digital ou direito virtual, mas é fácil aí de vocês encontrar. E aí, quais as consequências? Podemos falar em sucessão virtual, sucessão de dados, sucessão a partir do que nós temos como patrimônio virtual? Isso aí é em homenagem a você, Franco, que é um canal antenado e ligado à matéria que eu leciono, que é o direito das sucessões. Então, o tema é uma pesquisa ampla, você vai focar em algum aspecto. Um dos erros que a gente vê aí do pessoal da graduação é querer abraçar o mundo, mas aqui também eu não vou te destrinchar, vou te dar o ponto para você começar a pesquisar. Pessoal, terceira sugestão, presta atenção que ideia legal. Pessoal, continuando aqui com as sugestões dentro do direito civil, mais uma vez ligado à área da tecnologia, eu estou homenageando aqui os estudos do professor Franco. A minha sugestão é a relação do direito da personalidade com a lei de proteção de dados, a lei que foi promulgada em 2018 e que entrará em vigor ainda. Você tem um amplo aspecto aí para pesquisar, mas comece por aí. E aí, direito da personalidade, qual a relação? É claro que a relação é direta, mas você vai pegar um aspecto do direito da personalidade, uma questão que te chama a atenção e vai relacionar com a lei de proteção de dados pessoais, que é muito importante. Eu indico a bibliografia, o livro da professora Patrícia Peck, que fala sobre esse assunto. Está aí, nas melhores casas do ramo, a preços módicos. Esse é o segundo tema que eu indico para vocês. Pessoal, quarta sugestão, a terceira do professor Giesmar, no mesmo vídeo. Segue, ouve, presta atenção. Pessoal, terceiro tema do direito civil, matéria que eu também leciono, que é os direitos reais ou direito das coisas, lei recentíssima, que é a multipropriedade, no final de 2018. Aí eu vou ser mais objetivo, hein? Estou dando a coisa de mão beijada. Seria a multipropriedade uma espécie de condomínio? Eu indico o livro do professor Gustavo Tapetino, que trata sobre o assunto. Mais um tema aí, relevantíssimo. A gente está tentando trazer uma coisa que traga inovação, mas ao mesmo tempo que não traga um embaraço com o aluno, que a gente sabe que um tema inovador demais pode ser um dificultador na sua pesquisa, principalmente na graduação. E essa é a nossa última dica de hoje. Presta bastante atenção no que o professor Giesmar tem para falar para você. Outra sugestão, pessoal, ligada à área do direito de família, é um tema que já tem mais literatura, mas que é extremamente importante de ser tratado, até porque os tribunais ainda não têm uma situação, vamos dizer assim, definida a respeito. é as famílias simultâneas, também o polio amor ou famílias paralelas. Esse tema ainda é de grande importância ser melhor estudado dentro do direito das famílias, principalmente em razão da falta de legislação específica sobre a matéria e das diversas desdobramentos que essa situação traz aí para todo o direito civil, para todo o direito das famílias e sucessões. Eu indico o livro da minha amiga professora Luísa Soalheiro, que trata aí das famílias simultâneas ou famílias paralelas, tá? Luísa Soalheiro, pode procurar que vocês vão encontrar lá uma vasta referência de pesquisa bibliográfica para desenvolver seu trabalho, tá certo? Pessoal, eram essas as cinco dicas. Muito obrigado, espero que tenha gostado. Não deixa de dar uma curtidinha e de se inscrever no nosso canal. Um abraço forte, até a próxima. Tudo de bom! Fala, pessoal, tudo bem? Pessoal, esse tema agora, com o meu amigo professor Giesmar aqui. Tá tremendo muito esse troço, vamos com mais calma aí. Já vai, inclusive, de gravar. Já. Em respeito ao princípio da... Esqueci o nome do princípio. Então, nossa, já deu um minuto e tanto, cara. Não tem problema não, agora vamos fazer o seguinte, agora eu vou virar o... E o último tema, pessoal. Pode ir? Só, é, vamos lá, só não fala. Entra aqui. Outra sugestão e... Ah, tá. Tá? Entendi. Beleza, valeu. Obrigado, diretor. E eu vou citar um exemplo no meu esplê. Pessoal, eram essas as cinco dicas do dia. Eram as cinco dicas. Oh, cinco dicas. Não sei se eu tenho que agradecer, então eu vou agradecer. Aí, Franco, você faz os cortes aí bonitinho, eu mando pro seu editor, não sei como é que você faz. Agradeço ao Franco aí pela oportunidade, pelo convite. E aproveitando, quero parabenizar aqui o professor Franco. O professor Franco coordena a Escola Superior de Advocacia da OAB aqui de contágio. E eu tenho certeza que, sob a batuta do professor Franco, a escola vai estar cada vez melhor. Tá certo? Parabéns pelo trabalho do professor Franco. E é um prazer estar aqui conversando com esse público tão seleto. Espero voltar mais vezes. Pode me convidar. E até mais. Tchau.